Deixa eu abaixar um pouquinho esse volume. Beleza, mais uma vez com o Pokémon Masters e Ex-Calisto. Fui, cara, chegou finalmente, você tá vendo aí, ó, quanto eu tenho ticos de canto. Não tô com pressa, tem todo mundo no máximo, então vou pular. Hoje eu vou, hoje eu acabei de pegar a premiação do evento do agora mês de novembro, né? O Poké War Games, conseguimos concluir, nunca duvidei, sempre acreditei no potencial da comunidade de Pokémon Masters, que é bonita, que é forte. Então vamos ver os tickets que a gente ganhou e se vale a pena, né? Eu já falei de todos os banners, né? E se vai valer a pena eu girar um aqui, dependendo do que eu tenha, né? E aproveitar o prêmio. Esse aqui, eu sei que não vale a pena, já falei. Porque os tickets são meus, então eu vou girar os tickets que eu quiser. Esse aqui não vale a pena, só vou ganhar só 5 estrelas. No máximo, botar a Leftive no máximo, que pra mim não me interessa, já tem 3 barra 5, pra mim já é o suficiente. 3 barra 5 já é o suficiente. Daqui a pouco eu vou botar ela no máximo, com facilidade, eu sei, eu acredito nisso. Vamos ver o que joutou, joutou ganhamos. Ganhamos aí, ó, já temos 40, né? 5 dias aí, não, 10 dias já foram de joutou, né? Da coisa, e os 30 que a gente ganhou. Deixa eu ver o que a gente vale a pena aqui. Cara, é uma aposta, tá? É uma aposta, porque o único que nós não temos aqui é o Falk, né? É 14% contra tudo. Cara, já girei Bane com menos porcentagem do que isso, né? Pra pegar, mas tinha mais chance. Mas eu vou rodar desse, esse eu vou rodar. Que é a chance de vir o Valk, né? Cara, se vir a Lira, se vir a Cris, se vir a Kari, se vir a Ita, eu vou ficar muito bolado. Tem que vir a Jasmine. Morte-se talvez, não, morte-se já tem mais 3 barrasinha, se eu não me engano. Tem que vir a Jasmine ou Valk, né? Vou girar aqui. Já vamos aqui, é o aquecimento pra amanhã, né? Amanhã você já sabe que tem aí, é o aquecimento. Pra Signe, a Sweet Luz a Mini. Vou rodar esse Bane aqui. Vamos ver se eu tô com sorte. Ré 5 estrela garantida, mas espero que seja 5 estrela garantida. Que eu precisa, né? 1, 2, 3. Lógico que vai estourar isso aqui, vamos logo. Não, não. É ela, já peguei ela. Faz o que? Não tinha ela no máximo? Pensei que ela tinha ela no máximo. Ainda bem que ela não tem grid. Então, nem vai fazer diferença. Ela tem grid? Ai, aqui eu não mostro. Então, tá bom. Tá bom, tá aí. Gastei. Gastei. Próximo aqui. Não errou, hein? É interessante, roe. Sino. Sino já tem aí, ó. Mas não tem, me interessa. Prefiro atualizar. Vai atualizar um dia? Não sei, mas vou esperar a atualização. Não me interessa. Todas as vezes aqui já tenho. Ou não uso, já tenho. Passando de 3 bar 5. Não vou gerar. Aqui, o Nova. Vamos ver. O Nova tem uma pessoa ali. O Nova que não tem aqui é Bianca. Não tem uns que tá coisando. 10%. Ai, meu Deus do céu. É quase o Master Fade. Será que a Bianca vem? Vamos, vamos, vamos. Vou testar a minha sorte aqui na Bianca. Vamos lá, vamos lá. Vamos girar, sim, o Nova garantido. Espero que venha a Bianca. Que Bianca vai ser muito bem-vinda nesse momento agora, nessa fase. 1, 2, 3. Errei. Vamos ver se a Bianca vem, ver se a Bianca vem. Não, vem, vem a Katelyn. Pra que eu quero a Katelyn? Já tenho a Katelyn aqui em porta. Ai, ai. Triste, triste, triste. Mas tá bom. Aqui também, Katelyn, garantido. Deixa eu ver, Katelyn. Não quero. Deixa pra lá. Vou esperar uma melhoria disso aí. Se tiver um dia. A Lula. A Lula. O que me deixa triste? Porque não tem o Real Mask. Sem necessidade disso aí, né? Mas tem chance de pegar a Selene. Tem chance de pegar mais Hélio. Deu Luz Amine. Não tem chance de pegar mais Gladion. Gladion. Adoraria pegar mais um Gladion. Lily talvez também. E ajudaria talvez. Porque Lily só tem um barra cinco. Esse aqui eu vou gerar. Vamos gerar. Vamos gerar a Lula. Vamos gerar a Lula. Vamos lá. 1, 2, 3. 4. 4 vai. Espero não errar isso aí. Peguei mais um Lula. Precisava? Não. Mas é bom. Eu sei que ela tá doida pra vir. Lula. Lula. Não curti. Essa Lula. Quero outra Lula. Mas tá bom. Tá bom. E aqui Galá não tem. E aqui tem dois. Dois garantidos. Vamos lá rodar. Pra finalizar. Esse aqui. Cimento aqui. Vamos pegar. Eu pensei fazer vários shots. Mas não vou fazer shots não. Talvez eu faça shots. Mais desse vídeo aqui. Aí é posterior né. 1, 2, 3. Não quis ir no 3. Tem que deixar. É. Tá bom. Muito obrigado moto. Finalmente 3 barra 5. Tá bom. Nada mal. Tem vários que eu não vou pegar. Mas 3 barra 5 tá bom. Vamos ver pegar mais um. Vamos dar mais um. Pra finalizar. Não tem que fazer shots não. No 3. Vamos ver que vem um bom aí. De novo cara. Nem precisava. Veio. 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 Veio 3 agora. Veio 2 seguidas. Tá bom. Não reclamarei. De repente. É uma oportunidade de ela voltar. E ativa aqui. No meu time. Então é isso. Esse. Foi a experiência. Dos tickets aí. Tem tickets que eu não vou rodar ainda. Vou esperar atualizar. Esse aqui eu vou esperar atualizar. Quando vem é SS. SS Missy. SS Left. Aqui eu rodo. Entendeu? Qual que eu poupei. Esse aqui ó. Não sei que vai vir. Se vier algum Spotlight aí. E atualizar esse banner. Aí eu giro ele. Esse aqui. Deve ter poupado. Esse aqui. Quando vier mais Spotlight. E vier alguma coisa. Pra atualizar. Aí eu rodo ele. E aqui também. E aqui também. É que eu vou se rodar sempre. Eu não peguei poupado. Falta muito que eu não peguei ainda. Meu Deus do céu. Não falta. Falta. Falta o poupado. O que mais? O que mais? O Royal Mask não tá aqui. O Royal Mask também não tá aqui. Bianca. Eu não peguei ainda. Meu pai do céu. Cara. Bianca. Venha. Venha amanhã. Por favor, Bianca. Só isso que eu te peço. Então beleza gente. Valeu. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço. Tchau. Tchau.